Rapaziada, 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 fora de estreia do Ani, mano, Ani Rap, velho. Cara, eu acabei de gravar uma música, cara, inclusive eu tava em live, mano, eu acabei de gravar uma música, vai lá na roxinha falando nisso, mas eu acabei de gravar uma música, cara, e do nada eu vi que o Ani Rap tava postando uma música agora, eu nem sabia que ele lançasse a música. Scooby-Doo Dark, mano, então bora lá, sem mais delongas, cara, isso aqui deve tá muito bom, até perdi um pouco da estreia, mano. Mas enfim, bora lá, bora lá, mano, meu Deus, Scooby-Doo Dark, velho, último mistério. Cara, ó, eu não faço ideia, que é isso, tá? Eu assisti isso aqui, pra mim é um desenho de criança. Mas existem mistérios que não podem ser resolvidos, e muito menos citados, entretanto... Que isso? Você já se perguntou por que o Scooby consegue falar? Mas o mistério hoje foi resolvido. Cara, eu arrepiei, mano. Graças a uma turma e um cachorro encherido. Todo esse ciclo é tão divertido. É tão bonito Mais uma pergunta tem me perseguido Não Vocês não acham essa situação bizarra Para Será que vocês acham que o Scooby fala? É verdade? Agora que a Velma falou Escabe, meu filho! Temos outro mistério nas mãos Para Para Onde eu tô? Mais uma vez Você tá se lembrando de tudo Mas a pedra de antes A história é iniciar Eu não sei mais o que devo contar Nesse mundo Pra você parar de perguntar O que não devia Todas essas memórias em mim Cara, desenhação, mano Você sabe que eu te amo Mas tudo isso continua a repetir Rafinha e Fred Só se já conseguem me ouvir Eu rasguei cada um deles Pra poder reconstruir Gente Já pararam pra pensar Porque eu descobri Eu não tô entendendo, mano Esse é ele é um deus? Mas quanto mais eu recebo Menos Esse é ele é um deus? Esse é o que é tomatinha E hoje vocês são produtos Defeitos De algo que já fomos um dia Quantas vezes vivo e revivo Esse circo infinito Ninguém me ajuda Não dá pra escavar Porque o Scooby não me mata de uma vez Macabro, mano Não dá pra escapar O que não deu? Simplesmente ele lançou uma música, ele falou que o Scooby é um cachorro psicopata assassino, que volta no tempo e que reconstrói as pessoas, mas não explicou porque, como assim mano? Tipo, o que que é isso? Ele é um deus? Ele é uma pessoa, o que que é isso? Tipo, ele ama a Velma, tá? E ele reseta todo mundo, ele consegue amar humanos, mas cara, eu não entendi nada mano Cara, que negócio, que negócio macabro véi, que negócio macabro, pelo amor de Deus rapazada, me explique isso, porque que isso acontece, o porquê mano, pelo amor de Deus véi Comenta aqui embaixo, se vocês quiserem, pode comentar com texto mano, eu gosto demais quando vocês comentam, a melhor explicação eu vou fixar mano, eu vou fixar aqui Então comenta porque velho, que que é isso mano, não entendi nada véi, mas enfim rapaziada, volta aqui amanhã porque vai ter um vídeo pra vocês mano e até a próxima e tchau